Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou passando aqui para trazer um título, uma recomendação, um livro sobre o Marajó de um marajoara. Há um tempo atrás tinha uma série aqui no canal chamada Marajó de Bolso, indicação de título, de autores, por temáticas, mas principalmente de autores marajoaras ou de obras com a referência do marajoara, algum apontamento, seja aí social, cultural, turístico, enfim. E hoje eu trago mais um título, um livro bem recente, um livrinho, um livro pequeno, mas diferente, de tudo que provavelmente você conhece, né? Um livro que tem um formato também diferente de um historiador lá do município de Moaná. O livro é esse aqui, ó. Emoção, paixão e adesão. Então tem uma capa que lembra muito algumas ilustrações feitas há um tempo atrás para um documentário. Um documentário sobre o tema paraense, que é a Revolta da Cabanagem, né? Então o design desse livro lembra muito as ilustrações daquele documentário. Então esse livro, gente, ele fala do que exatamente? Primeiramente, eu acho que vale a pena falar do autor, né? É o professor, grande amigo Luciano Pimentel. Luciano Pimentel é um historiador, né? Formado pela UFDA e que trabalha em Moaná. Que é distinto esse município, né? Município de Moaná. Considerado a terra do camarão, do festival, de muitas culturas e sabores. Mas também a primeira cidade no estado do Pará, naquela altura do Grão Pará, a haveria independência. Tem a ver com esse título, é claro, né? Esse título é uma obra de ficção. Então, esse livrinho aqui, inicialmente eu vou falar apenas das informações técnicas, mas acho que vale a pena falar do conteúdo, né? Deixa aqui nos comentários se você acha que seria legal falar de que tema se trata, qual é a abordagem do enredo, afinal de contas, né? Mas esse livro do Luciano Pimentel, ele é, na verdade, uma espécie de roteiro para um filme que foi solicitado por um diretor chamado, na verdade, um jornalista chamado Diódio Pimentel, que solicitou para o professor Luciano Pimentel, que é um especialista sobre o 28 de maio, que é o dia considerado o dia da revolta dos Moanás, dos Moanenses, naquela altura do século XVIII, em que eles aderiram à independência do Brasil. Então, é a data, né, que os Moanenses consideram a data cívica, não o 7 de setembro, mas o 28 de maio. Primeiramente, o Luciano Pimentel, ele escreveu um livro que fala especificamente dos contos históricos, né? É o livro anterior, inclusive está aqui na série Marajó de Bolso, e mais recentemente ele escreve esse livro, que é uma obra de ficção. E por ser um roteiro, ele tem muito formato voltado, né, para atender os requisitos cinematográficos. Esse filme ainda não foi gravado, mas a obra também tem vida independente da produção do filme, né? Tem a capa, né, e eu estou lendo essa leitura bem gostosa, que é como se tivesse um plano de fundo, né, a questão da adesão do Pará. No caso, inicialmente, a adesão de Moaná, que é dia 28 de maio, e não dia 15 de agosto, como é oficialmente reconhecido como dia da adesão do Pará. Então, é um tema super importante, não só para os moanenses, mas para os paraenses, né, resgatar essa questão da identidade e escrever uma obra de ficção, né, com um plano de fundo desse contexto, né, pré-cabando. Acho bem interessante, né, eu acho que vale a pena, de repente, voltar aqui e falar do contexto que é discutido nesse livro. De todo modo, fica a recomendação do livro, né, e do autor Luciano Pimentel, referência na história, né, do século XIX de Moaná, do Levante dos Moanás, ou do 28 de maio. Essa é a recomendação de hoje, muito obrigado por assistir, mais informações deixem nos comentários ou sigam no Instagram, marajoandocultural. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo, tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON